Dá licença, tudo bem? Não, não precisa fugir não. A gente quer conversar com uma pessoa responsável. Cadê o vendedor Wesley? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, como vai? Seu gerente? Seu gerente, tudo bom? Sua graça? Tudo bem, tudo bom? É Wesley, é isso? Isso. Wesley, é o seguinte, eu tô aqui com duas consumidoras de vocês, que alguns dias vieram aqui pra comprar um celular. O celular no preço de 899 reais. Tá? É exatamente esse que tá aqui, ó. 899 reais. Bom, oi? Precisa pra gente não conceder a entrevista no... Não, eu, desculpa, isso é uma denúncia. Eu posso fazer duas coisas aqui. Te ouvir e a gente resolver o problema ou chamar a polícia. É que por enquanto eu ainda não tenho autorização. Eu não quero saber se você tem autorização. Existe aqui crime contra o Código de Defesa do Consumidor. O que é o crime, senhor? O crime é de afirmação falsa e enganosa. O que é essa afirmação? Bom, começa pelo preço do produto. 899 reais. Mas não foi pelo valor que foi vendido? A nota fiscal consta 1.052 reais. Começa por aí. Além disso, essa senhora que está aqui... Qual é a data da nota fiscal por hoje mesmo? A 24 do 1. E a data da foto? Foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia. Não, e... A gente trabalha com promoções estacionais. Mas essa foi no mesmo dia a foto? Então, mas isso que ela está afirmando. Precisava ver se realmente... Mas está ali o celular. Está ali o celular com o mesmo valor. Bom, ela chegou aqui e ela ia comprar parcelado um celular para dar de presente. E ela já até deu esse celular de presente. Bom, aí o vendedor disse para ela, olha, se a senhora fizer no cartão de crédito e fizer um cartão de crédito da loja aqui, que é esse cartão que eu tenho em mãos, ok? Ele disse assim, vai custar mais barato. Vai sair uma promoção para ela. Foi isso que foi acordado? Bom, aí o que ela fez? Então, se for assim, eu aceito fazer o cartão, correto? Aí estava tudo bem. Na hora em que foi feita a venda, além da venda do celular, foi vendido para ela seguro e uma prestação de serviço de atendimento ao consumidor via telefone, etc. E uma nuvem, ou seja, uma prestação de serviço de orientação para quem compra um celular, de como lidar com o celular, que ela não pediu. Mas é isso que eu gostaria de entender. Porque assim, na hora da negociação, a gente deixa muito claro das vantagens, dos benefícios. Nada claro para nós, não. Não explicou nada. Eu gostaria de entender também, a senhora veio até aqui a loja, procurou alguma liderança da loja para poder ajudar a senhora. Na hora da compra? Não, pós compra. Procurou, ela veio aqui, ela veio. Eu vim falar com o gerente, só que ela ficou o maior tempão aqui esperando, falando que o gerente estava na hora de almoço. Quanto tempo, quanto tempo você... Eu não vi o senhor, que eu vim para falar com o senhor mesmo. Só que o senhor não estava, estava na hora de almoço, eu esperei, esperei, esperei. Quanto tempo você esperou? Fui hoje duas horas aqui, e não chegou, fui embora, porque eu tinha que ir para o hospital. Uai, seu app de vídeos curtos.